O que é cardiomegalia? Afinal de contas, eu vejo muitas definições, mas e aí, você sabe qual realmente é a verdadeira? Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai ter a sua resposta. Olá, pra quem não me conhece, eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecoregrafista e também sou especialista em medicina interna. E a gente vai conversar a respeito disso, porque apesar de parecer uma pergunta besta, eu vejo muitas pessoas com essa dúvida e a internet está cheia de coisa aí que não tem nada a ver. E pra isso eu trouxe esse coração aqui, pra gente olhar de uma vez por todas e entender aí de uma vez o que é cardiomegalia. Pessoal, pra gente começar a história, cardiomegalia é um termo médico, tá? Então a gente diz assim, cardio, quer dizer, de coração, omegalia é porque ele está grande. Tá, beleza, então você viu lá que cardiomegalia é um coração grande. Mas, e aí, por que isso? E por que ele aumenta como um todo? Como é? Galera, na maioria das vezes, quando você fala em coração grande, a maioria das vezes a gente está se referindo a essa estrutura bem aqui. Deixa eu aproximar pra vocês, é essa estrutura bem aqui, tá? O que que tem nessa região? Vou botar pra vocês aqui, galera. Galera, a gente tem aqui, é a parte do ventrículo esquerdo e aqui na frente é a parte do ventrículo direito. Então, a gente abriu aqui o coraçãozinho, vou colocar pra vocês aqui, deixa eu virar aqui, tá? Porque a câmera fica invertida, né? Às vezes eu não consigo mexer. Então, tá vendo isso daqui? Essa região todinha, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês bem aqui pela câmera. Isso aqui é o ventrículo esquerdo, tá? Então, geralmente, quando a gente está referindo, é assim que é por dentro, tá, galera, do coração. Então, quando a gente está falando a respeito de cardiomegalia, na grande esmagadora das vezes, nós estamos falando dessa estrutura aqui, tá? A gente está falando dessa região, dessa câmara. Ah, doutor, mas quando fala cardiomegalia, seria certo isso? Não, na verdade, o certo seria a gente falar, ah, você tem um aumento do ventrículo esquerdo. Mas acaba que a comunidade médica, quando vê o ventrículo esquerdo aumentado de tamanho, pode nem estar aumentado o ventrículo direito. Mas já viu lá o ventrículo esquerdo, que é essa estrutura aqui, aumentada de tamanho, você já vai se referir, já vai se referir como cardiomegalia. Mas o certo era falar que só o ventrículo esquerdo está aumentado de tamanho. Porque cardiomegalia teria que ser todo o coração aumentado, né? Todo o coração aumentado de tamanho seria o mais correto? Seria o mais correto. Mas, galera, se você ver o termo cardiomegalia, é de duas, uma. Ou o coração como um todo está aumentado de tamanho, ou, o que é mais comum, o médio está se referindo a isso daqui, ao ventrículo esquerdo, a essa estrutura. Mas aí vem outro pulo do gato aqui. Quando você ouve sobre cardiomegalia, eu já vi gente falar este termo usando para o coração quando ele está mais grosso. E isso está errado, tá? Quando a gente vai se referir para o termo cardiomegalia, é isso daqui, galera. É esse, vou botar aqui de novo assim, esse diâmetro, está vendo que ele está desse tamanho aqui? É esse diâmetro aumentado. Então, é como se essa paredezinha estivesse mais para cima. Então, você aumentou de diâmetro o coração. E tem gente que se refere como isso daqui, essa parede, ela está mais grossa. Por exemplo, aqui, está aqui no meio, como essa estrutura do meio ficasse mais grossa e não aumentasse ele em diâmetro, né? Tem gente que fala isso. Mas não. Quando o coração está grosso ali, que ele começar a engrossar, a gente chama de hipertrofia cardíaca. Que o certo, novamente, que na maioria das vezes era falar hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Então, quando ele está grosso, a hipertrofia. Como você vê o termo cardiomegalia, quer dizer que ele aumentou de diâmetro. Então, pings nos is, tá? Viu lá o termo cardiomegalia? Só pode ser duas situações. E na maioria delas, a gente está falando do ventrículo esquerdo. Não está errado, assim, de uma forma bem geral falando. Não vamos falar que está errado, mas seria mais certo falar que é o todo um coração. Mas pode se referir, sim, ao ventrículo esquerdo, tá? Então, entendeu de uma vez por todas, é o aumento de diâmetro que a gente chama de cardiomegalia. Fique ligado e até o nosso próximo vídeo.